É o nosso centésimo e trigésimo segundo aniversário. O ano passado não pudemos praticamente fazer nada. Este ano resolvemos inaugurar, além do normal, a Estiada Bandeira e da rumagem ao cemitério, com uma homenagem ao antigo presidente C. Catarino, resolvemos fazer esta exposição no mural da piscina, que tem um significado muito grande para nós, que tem a ver com a criação da freguesia de espinho. Eu acho que é muito importante. As imagens dizem tudo. Os textos são muito curtos, com a intenção de resumir ao máximo a história da criação da freguesia. E quero agradecer nesta exposição também à Câmara e ao Museu, na figura do Dr. Armando Bolsão, pela prontidão e pela maneira prestável que nos teve para nos ajudar a organizar esta exposição. Quero agradecer a todos que estiveram aqui, incluindo o vice-presidente Dr. Vicente e a todas as pessoas que estiveram presentes nesta homenagem, muito simples, mas o que é possível fazer numa época como estas. É uma homenagem aos autarcas e aos não autarcas, mas que fizeram muito para que esta freguesia fosse criada. Houve lutas, houve mortos, para que isto fosse criada uma freguesia que ninguém tinha vontade que fosse criada. Sem dúvida é mais uma data, uma data histórica, em que temos a oportunidade de verificar um pouco da história da nossa freguesia de Espinho. Aqui neste local, em particular, assistimos a uma exposição que conta muitos dos passos que levaram não só à criação da freguesia, mas também aquilo que foram as principais obras e as personalidades que contribuíram para hoje Espinho ser o que é. E é sempre importante revisitar a história, porque revisitando a história sabemos melhor o que é que estamos a fazer, melhor a importância da representatividade que temos nos órgãos públicos e aquilo que isso representa, ou que essas ações representam para o futuro da nossa comunidade. Por isso, queria dar os parabéns à Junta de Espinho por esta iniciativa. Hoje em dia temos encontrosos, porque hoje em dia temos uma instituição de